aí pessoal acabei de chegar na chácara aqui ó o breu que é isso aqui então vou fazer um teste da luminária solar aí eu coloquei ela essa semana só pra fazer um teste só naquele breu ali ó tá o banheirinho acho que eu vou amanhã eu faço um vídeo durante o dia vou juntar nesse vídeo aqui o lugar onde onde eu só coloquei por teste só comprometido aí ó mostrar durante o dia aí ó essa luzinha ontem à noite eu mostrei o banheiro né mostrar durante o dia também essa nossa chácara lê hoje vou dar o princípio no galinheiro tá mostrar onde vai ser o nosso galinheiro lá o banheirinho caipira é isso aí vou só um pouco mais de longe vocês verem a caixa d'água em cima e esse é o ponto aqui eu só coloquei para testar na verdade mas ó a luzinha e esse é o ponto que iluminava ontem mais ali embaixo está o contêiner nesse ponto que a gente tem uma fossa séptica aí ó vou ter que aprender a mexer nesse trem não tem nem ideia de como que é no nosso contêiner aqui ó tem energia mas a distância é um pouco longa só para pôr uma luz no banheiro sabe é um banheirinho caipira vamos até lá deixa eu ligar uma lanterna aqui para enxergar que senão e aí ó o bril vamos ver se funciona tô chegando perto ó opa acendeu em ó um pouco mais distante agora para mostrar como que ela ilumina né aí só vamos ver se vale a pena ou não voltando eu só fui até lá só para ativar ela ó e vai apagar de novo já já se não tiver movimento mas olha que eu me ilumina bem é lógico tá no breu né é muito bacana eu mostrar o contrário agora o ângulo de visão que nós temos aqui ó vamos ver na hora que apagar o tamanho do breu que é assim só pendurei ali ó ó apagou ó não dá para ver nada na frente aqui tem um pé de manga não dá para ver o contâiner lá na frente eu vou opa viu meu movimento olha ó devido à distância aí não tem como trazer o fio aqui né e é isso aí aqui tá o banheirinho caipira deixa eu já mostrar ele também para quem tem curiosidade aí eu vou ver se eu deixo na descrição desse vídeo mostrando a chácara nossa aqui ó o banheirinho caipira o pai fez infelizmente ele faleceu faz um mês atrás aí ó um chuveirinho é bem sem prão porém feito com muita dedicação pelo velho é isso aí só uma cortininha aqui onde eu estou iluminando pretendo fazer uma casa vamos ver se consegui ampliar aqui o grau de visão parte dessa estaca aqui ó 14 metros lá para o fundo e 4 metros de largura é isso aí ao breu de novo vou iluminar com a lanterna isso que é aquela lanterninha nervosa hein vou entrar e vamos ver acender como opa acendeu com o movimento tá vendo beleza é isso aí então para você que está em dúvida aí sobre ter ou não ter uma lanterninha ou uma luminária dessa solar vale muito a pena viu beleza pessoal dá um joinha no vídeo se inscreve no canal que aqui sempre tem novidade principalmente sobre chácara agora porque agora eu estou cuidando da chácara que era do meu finado pai querido e vamos que vamos tchau obrigado e aí e aí